Música Durante todo o mês de setembro uma campanha acontece em prol da vida, em prol da doação de órgãos. O primeiro passo é o sim da família que deve autorizar a retirada do órgão de um ente querido que faleceu. Após isso, muito acontece para o milagre do transplante ser realizado. E o Boletim da Saúde hoje mostra o embarque desse milagre. Entre o sim da família até o transplante, muitas pessoas são envolvidas no processo, incluindo aquelas responsáveis pelo transporte do órgão doado até quem vai recebê-lo. Esse caminho precisa ser muito rápido, pois após a retirada do órgão, a validade dele começa a contar. É aí que as empresas aéreas brasileiras têm contribuído para o maior sistema de transplantes do mundo, o nosso. Veja na reportagem especial. Música De repente, você está aqui na cabine e você vê um funcionário nosso abrir a porta do cockpit com aquela caixa e informar para a tripulação que ali é um órgão para transplante. É um processo muito complexo. Existe desde o momento em que uma caixa, que um órgão, que uma equipe chega no aeroporto, num atendimento para levar essa caixa até o piloto, até uma equipe do avião. A prioridade que o avião tem de embarque, de pouso e de decolagem, é o trabalho do controle aéreo, do sistema aéreo brasileiro, aeroportuário, para que o mais rápido possível esse órgão seja transportado. O detalhe muito importante quando a gente fala de logística de transporte de órgãos para transplante é o tempo. O tempo é fundamental, porque o órgão, às vezes, por uma demora, por exemplo, se um voo atrasar uma hora, às vezes aquele órgão perde a possibilidade de ser transplantado. Eu posso ter uma captação aqui no Distrito Federal e na fila única o paciente que vai receber seja do Acre. Então, aí eu vejo uma logística muito grande em cima disso. São pacientes de locais extremamente distantes que tem que ter um período entre a captação, entre a retirada do órgão e o transplante de órgãos. Esse período é um período extremamente curto. Então, às vezes o paciente vai ser deslocado, às vezes o órgão, normalmente o órgão é deslocado, que fica muito mais fácil. As pessoas não fazem ideia, e eu também não fazia ideia, do número de pessoas, do envolvimento de pessoas no transplante de órgãos. Entram em ação centenas de pessoas, de fato, centenas. É um trabalho que envolve responsabilidade, envolve segurança. É um trabalho inesquecível. Às vezes eu tenho a oportunidade de contar para os nossos passageiros, através de um anúncio, que nós estamos transportando uma órgão. Às vezes a pessoa quer trocar de assento, todo mundo fica quietinho, todo mundo colabora. Todo mundo trabalha com o coração mesmo, para que isso possa acontecer. É um trabalho humanitário muito importante. Ajuda o Brasil a ter o maior sistema de transplantes público gratuito do mundo. Você tem uma doença que você sabe que você vai morrer dela, que a qualquer momento você pode morrer. E, de repente, aparece um anjo que doou e que vai salvar a sua vida. As pessoas que recebem isso ficam iluminadas. Realmente é a salvação. E a salvação de alguém que ela nunca viu na vida. A asa da vida. A asa de esperança, de sonho. Você transportar através de um avião, é um meio de transporte hoje mais seguro, você transportar aquele sonho, o que leva aquele sonho até o seu destino. Falar de doação de órgãos é falar de vida, é de renascimento. Então, eu entendo que é falar de amor. Vamos falar de amor? Muito importante essa contribuição das empresas aéreas, não é mesmo? Mas isso só é possível se houver doação. Por isso, avise a sua família se essa é a sua vontade. Só a família pode autorizar a doação e salvar outras vidas. Para saber mais, acesse saúde.gov.br barra doação de órgãos. E para assistir outros vídeos, acesse youtube.com barra minsaúde.br. Leia nossas reportagens no blog da saúde e no portal. Também temos podcasts no soundcloud.com barra ministério da saúde. Encontre conteúdo também nas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram, LinkedIn e Twitter. Esse programa termina aqui, mas te espero no próximo Boletim da Saúde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho